Eu gosto de saida Não soma tudo Nutella, soma tudo de verdade Meu parceiro Cleones, entra por cê menino! Meu Liliane, tome o palito da menino! Anda de carrão, de casa na praia Anda de avião, tão marinho com a casa Gatão sem limites, hora do sacão Pode ter quem gosta mais, eu não sou fã Quer saber a verdade? Ei, bagagem! E mesmo do meu jeito, eu sou daqui pra gente Peguei na morte, mas eu sou assim Não troco meu interior, sou matuto Aí, não troco meu interior Todo mundo sabe, então tô matuto Nutella, soma tudo de verdade Não troco meu interior Todo mundo sabe, então sou matuto Nutella, soma tudo de verdade Não troco meu interior E todo mundo sabe, então sou matuto Nutella, soma tudo de verdade